Fala aí galera, beleza? Aqui é o professor Jader de Biologia e hoje nós daremos início aqui no canal a uma sequência de vídeos tratas sobre a Covid-19 no Enem e em vestibulares. E começaremos hoje a falar sobre as características gerais do SARS-CoV-2. Se você se interessa pelo assunto, fique comigo. Após a vinheta, voltaremos. É isso aí. E olha só, falando sobre a Covid, imaginamos que será com certeza um dos assuntos prioritários da maioria dos vestibulares aí no Brasil. E que portanto você se interar sobre o assunto é extremamente relevante para você. Então espero que nós possamos aqui trilhar um caminho que eu possa contribuir com o seu aprendizado. E nós começaremos então a falar sobre a Covid-19 e sobre as características gerais do SARS-CoV-2. Mas antes de tratar especificamente sobre as características gerais do vírus propriamente dito, vou colocar aqui os acrônimos que estão aparecendo bastante por aí, que você precisa dominá-los. Então, Covid-19 aparece bastante, então a SARS-CoV-2 aparece bastante também. E geralmente quando as pessoas falam a Covid-19 ou o Covid-19. Então, a Covid-19, a Covid é um acrônimo em inglês, que significa Coronavirus Disease, 19. Então, portanto, disease é doença. Então não falamos o Covid, mas devemos sim falar a Covid, porque é a doença. Importante. Um outro acrônimo que é bastante comum é o SARS-CoV-2, que é o vírus. Então, portanto, falamos o SARS-CoV. Então, o SARS-CoV ali se refere a um acrônimo que se refere a Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. E que, portanto, é o SARS-CoV-2 ou o novo coronavírus. Do jeito que você preferir. É importante que você domine os acrônimos aí, que você utilize a Covid e que você utilize o SARS-CoV. Uma outra coisa importante é, quando nós falamos sobre o SARS-CoV, logicamente nós estamos falando sobre um vírus. E que os vírus apresentam características gerais em comum. E as principais eu vou discutir antes que eu possa falar do SARS-CoV em si. A primeira coisa que você precisa saber sobre os vírus é que eles são acelulares. Eles não são formados e eles não possuem células. Então, eles são organismos acelulares. Isso é importante. Uma outra coisa importante é que eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Os vírus não são os únicos seres que são parasitas intracelulares obrigatórios. Mas eles são os principais. São os mais comentados e os mais falados. Então, existem aí algumas modalidades de outros seres que podem também ser, mas são a minoria. Os vírus, de uma forma geral, eles são aí parasitas intracelulares obrigatórios. Por quê? Porque eles não apresentam, não possuem metabolismo próprio. Então, fora de uma célula, logicamente, ele é completamente inerte. A partir do momento que ele infecta uma célula, aí sim, ele tem uma capacidade de utilizar a maquinaria da célula para poder se reproduzir. Então, parasita intracelular obrigatório. Uma outra coisa importante é que os vírus, de uma certa forma, alguns mais, outros menos, eles possuem aí uma especificidade celular, ou seja, eles têm uma capacidade de contaminar determinadas células e outras não. Isso se deve a determinadas proteínas presentes no vírus e determinadas proteínas presentes nas células que ele infecta. Então, quando nós falamos aí sobre o SARS-CoV-2, irei mais tarde, em outros vídeos subsequentes a esse, nós iremos falar como e a forma como o SARS-CoV consegue penetrar na célula. E por que que o SARS-CoV, logicamente, ele infecta determinadas células e outras não? Então, é sabido hoje que o SARS-CoV, ele não infecta apenas células pulmonares, ele tem uma capacidade de infectar outras células. Agora, por que que ele tem a capacidade de infectar as células, umas sim, outras não? Isso será discutido nos nossos vídeos posteriores, como é um assunto aí nos próximos capítulos. E uma outra coisa importante, falar sobre os vírus, é que os vírus, eles têm material genético que é DNA ou RNA, com algumas exceções. Existem alguns poucos vírus aí que podem ter tanto DNA quanto RNA, mas a maioria esmagadora dos vírus, ou eles têm DNA ou eles têm RNA. Então, como material genético. E tanto DNA quanto RNA, eles estão sujeitos a mutações, que são alterações desse material genético, podendo ser DNA ou RNA, não importa. Inclusive, depois também, em próximos vídeos, nós iremos falar, tratar sobre algumas variantes, né, falar um pouco sobre as variantes. E essas variantes, logicamente, elas surgem a partir do momento que o material genético do vírus sofre mutações. Então, o vírus se altera. Então, portanto, é a partir disso que as variantes surgem. Então, algo extremamente relevante e importante. Só que antes de continuar, então, eu já vou te adiantar que o material genético do SARS-CoV-2 é RNA e não é DNA. Agora, para nós terminarmos em si, então, vamos diretamente à estrutura do SARS-CoV-2. Então, talvez o SARS-CoV seja um dos organismos mais estudados do planeta hoje, né. Então, portanto, tem muitos estudos ainda acontecendo em relação a ele. Então, tem muito mais coisas, logicamente, em relação a ele do que eu vou mostrar para vocês aqui. Mas aqui, logicamente, nosso foco é o ensino médio. Então, o que eu estou te mostrando são as questões mais relevantes, as estruturas mais importantes, as moléculas mais relevantes. Então, quando nós pegamos o vírus aqui, a primeira coisa que eu coloco ali para você, o número 1 em amarelo ali, nada mais é do que o núcleo capcídeo do vírus. O que é o núcleo capcídeo? Nada mais é do que um SSRNA positivo mais proteínas. Esse SSRNA, esse SS é uma abreviação em inglês que significa Single Strain, ou seja, fita simples. Só que ele é uma fita simples positivo. O fato de ele ser positivo é um assunto do nosso próximo vídeo também. E, na realidade, eu vou colocar para vocês sobre a questão do material genético do vírus e a forma de reprodução dele. Então, isso, logicamente, fica para o próximo vídeo. Então, já fica aí para você ficar atento aí, para que você possa dar sequência aí a todo conhecimento em relação à COVID e ao SARS-CoV-2. E o núcleo capcídeo, então, você tem um RNA positivo, só que ele é revestido por proteínas. Então, portanto, ele é RNA positivo mais proteínas. Aí eu vou colocar ali para você o número 2, em vermelho. Esse número 2 é um envelope. Esse envelope é uma bicamada lipídica, que, na realidade, o vírus obtém quando ele sai da célula. Então, esses vírus, ao saírem das células, eles acabam pegando parte da membrana da própria célula e acabam ficando vírus, então, envelopados. Então, o SARS-CoV-2 é um vírus envelopado. Além disso, eu vou colocar ali para você o número 3. E esse número 3 se refere a uma glicoproteína, que é a spike. E a glicoproteína S, e que, com certeza, é a mais famosa de todas. Inclusive, determinadas vacinas, elas são baseadas aí na utilização dessa proteína. Ela é responsável pela adsorção do vírus, ou seja, pelo fato do vírus ter a capacidade de aderir às células. Então, isso se dá por meio de receptores que as células têm. Então, ele utiliza a spike como se fosse uma chave e o receptor como se fosse uma fechadura, e depois a gente vai discutir um pouco sobre isso. E que, portanto, ele garante, então, com que o vírus, então, tenha a capacidade de penetrar nas células. Então, essa capacidade do vírus se ligar à célula é o que se conhece, então, aí como adsorção. Não é absorção, é a adsorção mesmo. E aí, nós temos aqui, além disso, eu vou colocar o número 4 ali para você em azul. E nós temos uma proteína chamada de glicoproteína E, que participa diretamente da montagem dos vírus ainda dentro da célula, e da maturação desses vírus também ainda dentro da célula. E, além disso, nós temos aí uma glicoproteína, que é a glicoproteína 5, que é uma glicoproteína M. E essa glicoproteína M, ela está diretamente associada à manutenção da forma, aí do envelope do vírus, e também está diretamente associada à capacidade do vírus realizar o que se chama de brotamento. Então, um termo que se aplica muito, né, quando você fala sobre vegetal, né, o vegetal brota, então, brotamento. Mas os vírus também, quando eles saem das células, é um termo que se usa, brotamento, é quando ele sai da célula. Então, quando ele está saindo da célula, literalmente é um evento chamado de brotamento. Então, essa aí é a estrutura básica do SARS-CoV-2 com as suas principais proteínas, com as suas principais proteínas e, logicamente, também o seu material genético, que nós discutiremos em maior profundidade nos nossos próximos vídeos. Então, é isso, galera. Espero ter ajudado e contribuído. E se você gostou do vídeo, dê um like, se inscreva no canal, compartilhe o nosso vídeo e, além disso, ative o sininho para que você não perca a nossa sequência de vídeos sobre a COVID-19 no Enem e em vestibulares. Um grande abraço, fiquem bem, tchau. Tchau. Tchau.